ao sobre o box vamos lá vou explicar o que significa funciona by box meio que comprar uma caixa caixa de compra estava nessa caixinha aqui essa é uma e box é onde você vai estar disponível para poder ser o vendedor do momento vendedor que vai estar disponível naquele momento para poder vender aquele produto às vezes na mesma na mesma lista no listen você vai ter 35 50 duas três independência tem muita gente vendendo aquele mesmo produto só que a pessoa está ganhando a box é a pessoa que já vai vender mais geralmente ela vende mais porque porque na hora que o cliente clicar em comprar já vai mandar direto a ordem para essa pessoa seja no fb no fbm a ordem vai direto para ela então como que funciona para você poder ganhar o bairro você precisa ter boas métricas de vendas boas métricas de vendas naquele produto também ou em outros produtos se você manda um produto muito rápido para o cliente se você manda bastante produto tudo várias coisas influenciam e também palavras chaves que se você está dentro do bairro sendo vencedor daquela bairro naquele momento ou não você também consegue vender por fora se você conseguir colocar palavras chaves palavras mais fáceis para poder encontrar aquele produto tipo a pessoa jogou no google água tal que a água que eu estava dando um exemplo e você colocou uma palavra lá vamos supor que essa água ela contém é alguma coisa diferente na composição dela alguma coisa se deixar água mais sei lá saborosa talvez até uma água de sabor água de morango e você coloca água de morango marca tal lá como palavra chave quando a pessoa jogar no google do mesmo se ela escrever da mesma forma possivelmente você vai ser um dos primeiros a aparecer se ela escrever na amazon dessa forma e você foi o único que colocou essa descrição dessa forma eles vão achar o seu produto clicou no link vai direto para mesma lista vai para o mesmo listing que está ali o que você listou e o que a outra pessoa está olhando buy box porém ele vai mudar a pessoa vai mudar a empresa vai mudar o nome que vai estar em baixo como vendedor tá bom aí no caso você fez a venda se uma pessoa tiver em outro país querendo comprar essa água querendo comprar tanto essa água como outro produto e a pessoa que está no buy box não tem o chip internacional setado lá na configuração dela ela não vai conseguir vender e se você tiver você pode estar vendendo o produto por 200 dólares a mais não importa vai cair para você aí a pessoa decide se compra ou não mas vai cair para você e isso acontece demais tanto que eu vou explicar mais para frente sobre o envio internacional como funciona como você faz para configurar então resumindo o box é isso para você ganhar o box você precisa ter boas métricas de vendas você precisa o seu produto precisa ser um bom produto também ele tá tem que estar bem ranqueado porque tem produtos que às vezes não entram nem buy box nele eles ficam sem buy box não é um produto muito bom de ranking não é um produto muito muito classificado às vezes você entra num produto ele não está bem classificado você mesmo pode alterar você pode alterar as fotos você pode adicionar novas fotos você pode fazer bastante coisa na lista e eu vou te mostrar como funciona na prática nas próximas aulas mas espero que você tenha entendido e uma outra coisa se você fica com dúvida de qualquer coisa digita aqui embaixo ou manda mensagem no nosso grupo lá tira dúvidas que a gente vai o mais rápido possível te orientar sobre a sua dúvida beleza até a próxima aula